Vamos chamar aqui o Thiago Enei. O Thiago é coordenador de novas tecnologias associadas a P&D e outros programas de inovação do Grupo Energiza. E vai falar hoje sobre Smart Grids e suas aplicações. Obrigado Rubem. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para discutir esse tema. Como foi falado hoje de manhã, não é uma palestra, mas sim uma discussão para que a gente possa debater as melhores formas de aplicar as tão sonhadas tecnologias de Smart Grids dentro de um contexto brasileiro, latino-americano. Vamos ver como a gente consegue evoluir nesse assunto hoje e nos próximos anos. O objetivo é a gente trabalhar um pouquinho, mostrar um pouquinho para vocês a visão do Grupo Energiza dentro desse contexto de soluções inteligentes. Falar um pouquinho do contexto econômico e também do setor, propriamente dito. Em seguida, qual vai ser o papel da concessionária diante disso? Qual vai ser a estratégia que o Brasil, de uma forma geral, pode adotar? Quais são as aplicações e funcionalidades dessas soluções? Os pré-requisitos para que elas tenham sucesso? E aí, por fim, as conclusões. A gente sabe que, de uma forma geral, o setor elétrico e o nosso setor econômico têm enfrentado vários desafios. E, dentre eles, a gente pode falar que, se a gente não se posicionar corretamente, isso pode ser um problema ainda maior no futuro. Então, a Energiza, como uma visão de futuro, procura sempre consultar as nossas áreas técnicas locais, de uma forma global, obviamente, para todas as concessionárias do Grupo, que hoje totalizam 13 distribuidoras no Brasil, atuando nas cinco regiões do país, conhecendo quais são as demandas internas de cada área, quais são as demandas regulatórias e as grandes frentes que podem modificar o setor econômico, como esses megatrends, quais são as novidades que nossos parceiros estratégicos têm trazido para o mercado energético, e quais são as estratégias de novos negócios que as concessionárias têm feito, tanto no Brasil como no exterior, para que a gente possa trabalhar da melhor forma com o nosso cliente final. Diante disso, a Energiza criou recentemente uma gerência corporativa de inovação, onde ela trabalha com três pilares, basicamente, uma coordenação que trabalha apenas com projetos de P&D, P&Ds Anel, uma outra coordenação que motiva todos esses programas internos de inovação relacionados às demandas que os próprios colaboradores trazem. Então, existem plataformas, existem projetos, existem tratativas dentro da própria Energiza para trabalhar com as inovações que os colaboradores promovem no seu dia a dia de trabalho, e a coordenação de novas tecnologias, onde eu me insiro, e a gente faz o intercâmbio de informações entre o mercado e o setor elétrico dentro da Energiza. Diante disso, o que seriam esses megatrends? Eles são essas forças impulsionadoras que podem trazer uma ruptura do setor elétrico, e mudanças profundas no dia a dia da distribuição. E isso a gente pode ver em diversos artigos no setor elétrico, a gente pode ver em diversos artigos macroeconômicos também, que têm tratado sobre esses assuntos. E alguns dos eixos que têm sido explorados ultimamente são os avanços tecnológicos, a escassez de recursos naturais, deslocamento do poder econômico dos consumidores, e uma rápida urbanização de algumas áreas nem tão urbanizadas antigamente. E isso impulsiona um desafio muito grande. Como que vamos equilibrar a satisfação do cliente em ter uma energia em casa, com qualidade, a um preço sustentável, a um preço interessante, desculpa, e ao mesmo tempo a sustentabilidade do negócio, como distribuidora, como geradora, como transmissora, qualquer um desses atores dentro do setor elétrico. E a gente só enxerga que isso só pode ser feito através da inovação. E por isso que a Energisa apostou nessa estratégia de ter uma gerência corporativa de inovação. Aqui tem só um exemplo de diversas possibilidades, de tecnologias que estão acontecendo no mundo, de uma forma geral, dentro do conceito do Smart Grid, que você pode visualizar soluções desde a área de geração, distribuição, carros elétricos, smart homes, onde o consumidor tem tido cada vez menos barreiras com a distribuidora, no que tange ao conhecimento daquilo que ele está adquirindo e da qualidade daquele serviço que está sendo prestado. Antigamente, de uma forma geral, o consumidor apenas pagava a sua conta de energia e ligava para a concessionária quando havia falta de energia. Hoje, essa relação vem mudando muito lá fora, e isso tem adentrado a nossa concessionária de uma forma ainda pequena, mas a gente já tem visto vários projetos pilotos no Brasil relacionados a esse tema. E, para isso, a gente precisa de um autoengajamento de diversos departamentos, de diversas áreas técnicas dentro do grupo, de forma que a área de planejamento estratégico, a área de inovação e as áreas técnicas propriamente ditas, que vão ser os clientes internos finais desse processo todo, possam estar bem engajados para que a solução não seja apenas um elefante branco dentro da empresa e não traga rentabilidade ao negócio. Então, a definição das prioridades, quando você vai estudar uma nova tecnologia, isso é muito importante. Além disso, o levantamento dos requisitos técnicos, operacionais, de segurança, não adianta a gente colocar uma solução que não atenda a normas que já são reguladas ou por alguma norma técnica vigente nacional ou então um procedimento operacional daquele departamento. Então, a gente precisa sempre estar de olho naquilo que é sustentável para o negócio de uma maneira estratégica, assim como operacional no dia a dia de quem vai usar aquela ferramenta. Em seguida, no momento da implementação, homologação e testes da solução, como o nosso colega falou anteriormente, existem situações em que o projeto é implementado, mas uma semana depois você precisa voltar para revisar aquilo que foi feito. E quanto mais a gente consegue, é sempre um desafio, porque sempre são coisas novas, ambientes novos e cenários diferentes, mas sempre que você consegue engajamento desde o início de todas as áreas, você começa a minimizar esses problemas. Eles sempre vão existir, mas você consegue minimizar, e essa ferramenta depois, ela se torna mesmo a ferramenta do usuário final, não mais uma ferramenta de quem implementou o projeto, do gerente que trabalhou naquilo, mas sim uma ferramenta da área, que a área consegue trabalhar em cima da melhoria contínua desse processo, porque esse é o objetivo final. Nunca uma solução vai estar pronta para ser usada pelo cliente final, que não possa ser melhorada ou consertada em alguns casos. Então, essa frase me chamou bastante atenção quando eu estava pesquisando alguns assuntos relacionados ao tema, e a gente tem que ser flexível o suficiente para nos adaptar a essas mudanças constantes, porque elas vão acontecer em todos os mercados, como a gente viu na palestra da Microsoft hoje pela manhã, a gente precisa conhecer o que está acontecendo, tanto da parte regulatória, quanto da parte operacional, e até mesmo da necessidade do cliente, para a gente não ficar para trás. E diante disso, o papel da concessionária é olhar para o cliente, olhar para o órgão regulador, e verificar quais são as alternativas que podem melhor atender aquela necessidade com a solução já testada, com uma solução já homologada. A gente não vai conseguir implementar a mesma solução sempre para todos os casos. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de self-healing, e vai falar de diferentes tipos de self-healing que podem ser implementados em contextos diferentes, em regiões diferentes, para clientes específicos ou para clientes massivos, para que a gente possa trazer esse automatismo da rede, esse monitoramento remoto, para resolver os problemas do dia a dia, e possibilitar que a nossa produtividade, também foi um outro tema que foi abordado hoje pela manhã, que a produtividade das nossas áreas técnicas melhore a cada ano, de acordo com o uso da tecnologia adequada em cada subsistema. Então, de forma geral, o Smart Grid é um conjunto de tecnologias, ele não é uma definição, o Smart Grid é isso, na verdade não, ele é um conjunto de tecnologias que vai desde da geração até o cliente final, onde diversos appliances, diversas camadas podem ser trabalhadas, com geração centralizada, distribuída, soluções inteligentes na área de transmissão, distribuição, e assim por diante, de forma que elas combinadas, você vai trazer situações favoráveis para o seu mercado naquela região. a Energize que trabalha nas cinco regiões do país, tem problemas que ela enfrenta no Pantanal, que ela não enfrenta no Nordeste, e nunca vai enfrentar em Presidente Prudente, por exemplo. São situações totalmente diferentes que você pode ter o mesmo conceito sendo aplicado, a mesma ferramenta, mas em dimensões, em doses bem distintas, para que você possa manter novamente a sustentabilidade do negócio. o Smart Grid vem com esse objetivo de facilitar o dia a dia quando ele é bem aplicado, ele se torna sustentável. Então, dando uma olhadinha nesse slide, você pode ver que diversos atores vão trabalhando de forma que o conceito pode ser aplicado ao final, onde você tem uma demanda inteligente, você trabalhando com os clientes com uma consciência cada vez mais eficiente do uso do recurso, fontes energéticas também sustentáveis para ter uma visão de médio e longo prazo melhor para a atuação da concessionária, soluções em que você trabalha de uma forma mais agressiva, que ainda no Brasil isso não é regulado, o demand response, onde você consegue fazer contratos distintos com clientes de acordo com uma tarifa mais reduzida, possibilitando que departamentos ou áreas ou serviços menos críticos a ele possam ser desligados em algum contexto, ou possam ser remanejados, atendidos por uma fonte alternativa. Então, você vai trabalhando de forma conjunta entre essas soluções e o Smart Grid vai sendo criado de uma maneira step by step. E aqui a gente começa a falar um pouquinho mais de algumas tecnologias específicas do Smart Grid. O ADMS, é o Advanced Distribution Management System, ele trabalha de uma forma macro, atuando desde a geração até a distribuição, com diversos aplicativos que vão trabalhar nas simulações de tempo real, de fluxo de potência, vai trabalhar na análise de perdas, vai trabalhar na telemetria e no report daqueles alarmes que vão chegando ao centro de operação ou ao seu centro de medição. Ele vai trabalhar em soluções relacionadas a controle de nível de tensão e fator de potência relacionados ao reativo da rede, demand response novamente, e soluções como self-healing que vão trazer uma inteligência e uma agilidade maior para o sistema nos momentos em que você tem uma falha, você tem um caos ou uma falha pontual e você precisa tomar decisões em menos de 3 minutos, recompor sistemas que estão saudáveis, mas estão afetados por aquela falha e ao mesmo tempo garantir que as suas metas indicadores regulatórios estão dentro dos limites aceitáveis. Então, dessa forma, a gente pode ver que diversas soluções, tanto para a melhoria da qualidade do produto quanto para a melhoria da qualidade do serviço oferecido, elas podem ser com inteligência centralizada onde fica tudo concentrado no servidor, por exemplo, dentro do centro de operação da empresa, ela pode ter uma solução, uma inteligência semi-centralizada ou semi-distribuída, alguns fornecedores chamam de semi-distribuída, que são soluções que estão centralizadas em subestações e o conjunto dessas subestações forma uma solução final, ou então soluções que a inteligência está nos equipamentos, propriamente dito, e você possibilita atender aquela necessidade de um automatismo mais rápido, trabalhando com a inteligência lá na ponta. Qual delas é melhor? Depende do seu cenário. Nenhuma delas pode ser, deve ser descartada ou nenhuma delas deve ser preferida sempre, porque você vai ter cenários distintos. E dessa forma que a gente costuma trabalhar. aqui é só uma, não sei se está legível para todos, mas é só um comparativo entre a inteligência distribuída e centralizada, que ambas possuem vantagens e desvantagens. Na centralizada, você precisa de um meio de comunicação muito robusto com seus equipamentos de campo. Se você perder a comunicação com os equipamentos de campo, você limita a atuação da sua solução. Entretanto, na distribuída, você não precisa ter uma comunicação tão robusta com o centro de operação. Basta que os equipamentos consigam falar entre si e um deles vai te reportar a tomada de decisão de campo. Então, isso traz vantagens e desvantagens de acordo com a estrutura que você possui naquela localidade. Muitas vezes, a troca de um meio de comunicação, de um conceito centralizado para o descentralizado, é muito custoso, é muito caro, de forma que inviabiliza o projeto. Então, é importante ter essa análise para que você possa buscar a solução que atenda o centro de operação e que você possa verificar. Eu vou conseguir manter esse sistema em pé depois de aplicado a solução? Eu vou ter equipes suficientes para ir para campo e fazer as manutenções nos equipamentos quando a inteligência for distribuída? Ou eu vou ter equipes centralizadas que vão trabalhar nos servidores quando eu tiver um problema e precisa ser resolvido? Então, isso tem que ser analisado nas mais diversas camadas para que você possa manter aquela solução de pé depois. A aplicação de ambas elas são, na maioria dos casos, em regiões com um grande número de clientes, é possível de você fazer isso sem problema nenhum, mas quando você precisa atender um cliente muito específico e não possui tantos recursos naquela região, uma solução descentralizada acaba sendo mais viável economicamente falando para você atender aquela necessidade naquele momento. Falando um pouquinho agora de Voltivar, o Voltivar nada mais é, isso aqui é um conceito da literatura, vocês podem ver depois em diversos sites que falam sobre isso, nada mais é do que uma combinação de variáveis de equipamentos de subestação e da rede de distribuição que são monitorados por um hardware que pode ser da mesma forma centralizado, semi-decentralizado ou descentralizado, de forma que a comunicação entre eles permite a melhor escolha do status de operação de cada um daqueles equipamentos para aquela determinada carga naquele momento. Então você tem aqui nesse caso reguladores de tensão, transformadores de força, você tem até mesmo religadores de linha e esses ativos da subestação juntamente com bancos capacitores da redistribuição e bancos reguladores da redistribuição também que vão naquele determinado momento procurar o ponto ótimo de operação do TAP de cada equipamento, se o banco de capacitores deve estar acionado ou desativado ou então se você consegue, se você possui bancos capacitores modulares, você ativar um, dois ou três módulos daquele banco de forma a trabalhar no melhor condição operativa daquele momento. E você verifica também na literatura ou em sites de parceiros que muitas vezes a grande vantagem de você trabalhar com soluções como essa no ponto ótimo operativo é que você consegue uma otimização do nível de tensão, você consegue controlar melhor o seu fator de potência para aquele determinado momento, você minimiza suas perdas técnicas porque você vai trabalhar ali no nível de tensão diretamente e assim como você pode reduzir sua demanda e auxiliar o departamento de planejamento em melhores dimensionamentos daquela rede para uma solução que você nem sempre vai precisar construir ou recondutorar ou trabalhar de uma forma tradicional naquela rede, talvez tecnologias mais inteligentes consigam te ajudar e postergar um investimento ou até mesmo evitar aquele investimento de uma construção de uma linha de uma redistribuição que é muito mais cara. Falando um pouquinho agora de self-healing a gente falou sobre o smart grid de uma forma geral falou do ADMS que é o pai de todos como se fosse assim e embaixo dele vem o voltivar vem o self-healing e a gente vai falar um pouquinho agora dos tipos de self-healing que estão disponíveis no mercado e algumas experiências que a gente tem colhido de forma a tangibilizar um pouco melhor esses cases esses conceitos. O self-healing nada mais é do que um conjunto de soluções aplicadas em religadores de linha em chaves remotas da rede de distribuição ou até mesmo da rede de transmissão que ficam dentro das subestações que através de uma análise das variáveis de campo e de condições operativas e de segurança ele toma a melhor decisão para isolar um trecho com defeito e recompor os trechos saudáveis com a fonte que pode atendê-los naquele determinado momento. E qual que é o benefício disso? Uma maior agilidade no restabelecimento de energia minimizando as suas possíveis multas regulatórias ou até evitando elas ampliação do montante de receita recuperada uma vez que você religa aquele cliente mais rapidamente ele volta a consumir mais rapidamente você tem um faturamento maior você deixa de não faturar uma melhoria na satisfação do cliente. Então o objetivo de soluções como essa é atender aquela demanda aquele novo cenário em menos de 3 minutos que é o nosso desafio diante da ANEL para não contabilizar DEC nem FEC Então uma solução de self-healing entre aspas simplificada seria uma solução de transferência automática de cargas onde por exemplo você tem um determinado cliente que é atendido aqui por uma subestação e ele tem a fonte A e a fonte B como alternativa Então ele pode ser atendido por essas duas fontes dependendo da necessidade apesar de elas estarem dentro da mesma subestação E aqui a gente vê outros cenários de outras soluções aplicadas dentro desse mesmo contexto Nada mais é essa solução do que você imaginar que você tem um cliente importante aqui que pode ser uma grande fábrica que está no final de uma linha ou um grande bairro que você precisa atender e só possui duas fontes alternativas para aquela condição Ele está sendo energizado nesse caso pela fonte prioritária Essa fonte aqui ela também está ativa mas o religador está aberto esse está fechado reenergizando o sistema por aqui Numa falha do circuito a montante dessa fonte prioritária esse sistema vai sentir a falta de tensão vai abrir esse equipamento e esse segundo equipamento automaticamente vai reenergizar aquele circuito E você pode fazer isso de diversas formas utilizando diversos meios de comunicação um outro tipo de solução agora exemplificando um pouquinho mais é uma solução que nós aplicamos em Campina Grande que também tem uma inteligência distribuída já com equipamentos e um contexto muito mais complexo e esses 35 mil consumidores eles acabam sendo beneficiados por isso também de forma que você amplia as possibilidades de automatismos daquela rede quanto mais religadores quanto mais fontes você tiver naquela região o grande desafio é você manter tudo em pé a parte de telecom tem que estar muito robusta a rede tem que estar robusta os equipamentos tem que estar robustos ou seja o grid tem que estar em pé para que você possa trabalhar com as inteligências com os automatismos isso é pré-requisito para qualquer tipo de solução e por último uma solução que nós estamos aplicando agora em João Pessoa com um terceiro ambiente maior que chega até 50 ativos juntando a parte da distribuição e da subestação com uma solução centralizada e essa solução tem o mesmo objetivo o resultado é o mesmo atender aos clientes minimizando o impacto na redistribuição isolando o defeito e agora a gente tem um número muito maior de subestações envolvidas quais são as vantagens a facilidade de você expandir esse sistema é muito maior porque é basicamente software você não precisa adicionar hardwares em campo e isso facilita a operação para esse contexto que a gente está exemplificando então a solução ela trabalha com os ligadores de linha que se comunicam com o nosso sistema de self-healing e esse sistema de self-healing funciona como um gateway entre os equipamentos de campo e o SCADA para que a gente possa reportar ao SCADA tudo aquilo que é feito em campo de uma maneira real time e o operador fica sabendo disso assim que a ocorrência é atendida então os dados são coletados em campo esse software processa essas informações e toma a melhor decisão para atender aquela questão entretanto a gente teve um desafio muito grande que a gente precisou trocar os meios de comunicação de todos os equipamentos da redistribuição para uma solução de telecom mais robusta então os nossos equipamentos estão dotados de rádio digital não mais GPRS e eles chegam até a subestação e da subestação ao centro de operação via fibra ótica então dessa forma você consegue garantir ou minimizar pelo menos os problemas de telecom que hoje em dia a gente não consegue colocar uma solução dessa numa rede GPRS de forma geral não consegue colocar por causa da latência ou então por causa da indisponibilidade do meio de comunicação no momento em que você pode ter a maior necessidade dele então essa solução ela trabalha como gateway como eu falei está dentro da solução da Ellipse Power é o Ellipse Self Healing e ele faz esse meio de campo com os ativos da redistribuição com os ativos da subestação e consolida essas informações levando-as todas para o escada e a gente criou uma rota vamos dizer assim uma trilha melhor dizendo para a implementação de uma solução como essa então nessa implementação a gente fez diversas simulações com as equipes de operação planejamento proteção telecom automação onde foi feito um trabalho muito árduo da elaboração de um caderno de testes para a execução dos testes em laboratório antes dessa solução ir para campo em seguida a gente vai realizar um teste em campo nessa solução que pode ser um teste desenergizado você preparando o circuito para fazê-lo a frio ou até mesmo em alguns casos você pode até fazer algo programado e simular ele energizado em algumas outras condições e em seguida a gente vai trabalhar em três fases em que primeiramente o self-healing vai apenas escutar o que está acontecendo em campo vai processar isso e vai falar operador eu faria isso o operador analisa e verifica se aquilo é viável ou não esse momento é um momento de maturidade maturação da tecnologia para que você possa dar passos mais seguros posteriormente em seguida a gente vai implementar uma solução em que o self-healing vai pedir permissão para o operador operador eu processei essa informação analisei essa situação posso tomar essa decisão e aí o operador vai dar o ok ou não ok e por fim em uma fase que a solução já está madura ela ela toma a decisão e apenas informa o operador olha a situação era essa eu resolvi desta forma e a gente entende que de uma forma agora conclusiva alguns pré-requisitos são fundamentais para que tudo isso funcione bem como são tecnologias novas um cenário econômico e um cenário do setor elétrico bem desafiadores a gente precisa do engajamento de todos os atores nesse processo os nossos stakeholders da etapa de planejamento de operação de manutenção de automação eles tem que estar presentes em todas as etapas do processo a gente precisa definir muito bem o escopo daquilo que vai ser entregue e daquilo que não vai ser entregue nesse projeto porque conforme o projeto vai andando você vai tendo novas ideias a sua motivação cresce a sua segurança em relação àquela tecnologia aumenta e você fica muitas vezes motivado a expandir aquele escopo e muitas vezes isso pode ser maléfico para o teu case ou não pode ser algo muito estratégico isso tem que ser bem avaliado frequentemente no projeto adequação das necessidades do cliente final lógico isso parece ser óbvio mas assim se a solução apenas atender ao cliente final mas não proporcionar para ele um conforto no uso na manutenção daquele sistema se for uma nova tela que o operador vai ter que visualizar uma nova plataforma que ele vai ter acesso via web que no momento da ocorrência ele vai ter que acessar para verificar o que aconteceu a ferramenta pode ser muito boa mas o uso dela se torna complicado e no momento do caos não tem tempo para se fazer isso para analisar isso com calma então as informações tem que estar na vista para que você possa entender o que aconteceu tomar uma decisão caso seja necessário ou pelo menos ficar mais tranquilo não preciso cuidar desse assunto a solução cuidou desse assunto para mim eu vou cuidar de outras coisas que eu tenho aqui na minha área ou que estão acontecendo em outras regiões então esse conforto é muito importante e é o que a gente busca proporcionar ao cliente final junto com os nossos parceiros a área de inovação não consegue executar isso sozinha ela precisa dos parceiros para atender esse objetivo para isso a gente precisa de um estreito relacionamento com os envolvidos no caso dos parceiros para que essa satisfação traga realmente esse conforto para quem vai usar a ferramenta propriamente dita a flexibilidade na customização a gente viu uma outra palestra hoje de manhã também que a customização ainda é um grande pedaço de toda a ferramenta de toda a solução que é entregue para o cliente ela atende uma grande parcela daquilo que é desenvolvido e isso é um problema entretanto muitas vezes olhando do lado do cliente a solução ela está muito engessada e para isso você precisa de algumas customizações para que ela não entre em desuso então buscar esse equilíbrio entre a customização e o atendimento a normas técnicas ou a padronizações no mercado tão grande como o nosso é um grande desafio nesse caso para fornecedores e por último sempre na aplicação dessas tecnologias a sustentabilidade do negócio tem que ser relembrada a todo momento não adianta a gente colocar uma solução porque ela é bonita ou porque ela é interessante e apenas como marketing infelizmente não dá para a gente trabalhar com isso mas a gente tem que pensar em projetos hoje que mesmo talvez hoje não sejam tão viáveis de serem aplicados mas com uma visão de futuro interessante para que a gente possa testar hoje em cenários menores em situações menos complexas quando a gente tiver realmente um big data implementado dentro do nosso setor elétrico massivamente você já vai estar mais preparado para soluções como essa então é isso pessoal queria agradecer pelo tempo de vocês se tiver alguma dúvida estou à disposição boa tarde e a Cássia da CPFL Renováveis em relação aos benefícios para a operação então é claro que o Smart Grid está anos à luz do que a gente tem do sistema tradicional mas em relação aos custos vocês na hora de fazer essa implementação como é que está sendo feito esse mapeamento principalmente na parte de manutenção do sistema só ver se eu entendi bem a tua pergunta você quer saber dos custos em relação à manutenção do sistema e da implementação também isso ótimo obviamente como a gente vivencia acredito que vocês também no dia a dia a gente vê N soluções de mercado que muitas vezes elas são muito bonitas e desejadas mas elas não se pagam no curto no médio ou até mesmo no longo prazo então o nosso objetivo é sempre analisar a condição daquela região onde a tecnologia pode ser aplicada e verificar a melhor tecnologia que pode atender aos desafios que a gente tem tido então é feita uma análise de viabilidade técnica e econômica daquela situação relacionando fatores de compensações fatores de deslocamentos de equipe fatores relacionados a possibilidade de você recuperar a energia não faturada naqueles setores vis-a-vis ao custo da tecnologia por isso por exemplo no caso do self-healing a gente tem três tipos de soluções uma de pequeníssimo porte uma solução simplificada para atender um determinado nicho de mercado uma solução já distribuída para que você não precise trabalhar ou trocar o seu meio de comunicação e encarecer os custos relacionados à implementação mas você por outro lado tem que ter uma equipe próxima caso você tenha uma manutenção preventiva ou corretiva a ser feita nos hardwares instalados nesses equipamentos essa equipe não tem um tempo longo para chegar nesses equipamentos nem um custo muito alto em outros casos que você tem um conforto maior que seria o mundo desejado para muitos você tem uma solução centralizada em que você aproveita tudo que já tem em campo você não mexe nada em campo e você mantém a solução centralizada com um custo inicialmente mais barato para expansão da tecnologia uma vez que o investimento inicial você já fez provavelmente em outros projetos e você consegue compartilhar infraestrutura então realmente não tem uma fórmula mágica você precisa realmente avaliar cada condição vis-à-vis a cada tecnologia de campo verificando primeiro tecnicamente se elas atendem e depois quais são os benefícios econômicos relacionados a compensações a energia não faturada relacionados a quesitos de deslocamento de equipes que você pode evitar de acordo com aquela tecnologia e colocar na balança em alguns casos falando do fator inovação o fato de você estar preparado para um futuro dependendo da situação ela pode ser também uma variável importante nesse equilíbrio porque você consegue fazer projetos pilotos a CPFL faz alguns desses projetos pilotos em diversas áreas da sua atuação para que muitas vezes você possa estar preparado para um futuro promissor então em alguns casos isso acaba tendendo a balança para o lado da implementação também não pensando apenas no momento que você está vivendo não sei se respondi a tua pergunta Tiago boa tarde meu nome é Carlos queria tirar uma dúvida contigo em relação ao smart grid você vê hoje que a tecnologia é um limitador hoje para a implementação na grande parte do Brasil e se fora isso se você vê alguma coisa que limite um pouco mais para o futuro próximo a implementação em larga escala certo a tecnologia em muitos casos ela já existe e funciona bem em diversos mercados fora do Brasil a dificuldade eu acho que está mais voltado aquilo que a Cássia perguntou é a viabilidade econômica daquilo porque uma tecnologia muitas vezes ela é em suma importada você não tem um faturamento tão elevado naquela região que pague um investimento tão elevado em uma tecnologia massiva para a smart grid você precisa de regulamentações que também favoreçam a implementação dessas tecnologias então o nosso objetivo muitas vezes hoje você consegue executar e atender bem a sua demanda com técnicas e tecnologias tradicionais entretanto sem olhar para aquilo que pode ser disruptivo e você pode trazer uma produtividade maior nos próximos anos se você usar uma tecnologia diferente então hoje o smart grid tem que ser implementado no Brasil de uma maneira cirúrgica ainda não dá para se implementar em larga escala a gente tem diversos projetos pilotos e diversas concessionárias no Brasil e elas estão justamente estudando a viabilidade técnica a viabilidade econômica capacitando as equipes buscando as melhores tecnologias para integração para interoperabilidade como nosso colega falou também na última apresentação você chega em cenários em que você tem diversos fabricantes atuando dentro da mesma subestação imagina se a gente sair da subestação e incluir a distribuição incluir a geração também então você vai ter uma gama ainda maior de soluções para integrar então massivamente isso não é uma realidade próxima mas cirurgicamente sim depende da linha estratégica da empresa mais alguma dúvida? Tiago em que medida essas inovações que vocês estão implementando nas empresas da Energisa em que medida isso está sendo remunerado pela tarifa de que forma vocês conseguem fazer com que isso seja remunerado está sendo remunerado adequadamente? Olhando para o Smart Grid nós sabemos que muitas das tecnologias não são remuneradas na tarifa como elas poderiam então recentemente a gente fez um estudo de caso que apresentamos inclusive no SEND onde a gente avalia a remuneração a viabilidade de se implementar o Smart Grid de uma maneira como eu posso dizer viável para a implementação da tarifa e reconhecimento de algumas tecnologias de acordo com as novas regras que a Anel tem implementado e tem disponibilizado para as concessionárias existem WOCs que são que é a taxa de remuneração de um determinado investimento para a Smart Grid que é diferenciada e a Anel utiliza isso como uma proposta mas ainda isso não é viável então muitas das nossas atividades elas são feitas mesmo com uma visão de longo prazo onde nós estudamos tecnologias e implementamos de uma maneira bem estratégica para que no futuro a gente possa colher realmente alguns benefícios porque hoje a gente não tem esses benefícios como desejado boa parte do custo é absorvido pela empresa ainda muito obrigado mais uma vez Tiago palestra excelente a gente e a gente Obrigada.